Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 6 de junho de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Castro e começamos com os destaques da edição de hoje. Música Prefeitura de Uberlândia libera ambulódromo para funcionamento. Prefeitura inicia cadastramento online para requisição de licenciamento ambiental. E ainda atletas da equipe de Karatê da Prefeitura se classificam para campeonato brasileiro. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você Disponibilizando melhores condições para os ambulantes e consumidores, a Prefeitura de Uberlândia liberou ontem o ambulódromo para funcionamento. Instalado na praça Professor Jacide Assis, na região central da cidade, o espaço tem áreas cobertas com 3 metros quadrados cada e banheiro público. O novo endereço para comercialização de produtos agradou aos ambulantes cadastrados e já instalados no condomínio público. É o caso da Ângela Bernadelli, que aprovou o novo espaço. Eu estou muito feliz e agradecida pela Prefeitura dar esse espaço para nós aqui. Não tem que correr de nada. Tudo legalizado, tudo fresquinho, tudo bonitinho. O condomínio público, popularmente chamado de ambulódromo, comporta 118 vendedores. No primeiro edital, para ocupação das vagas, foram concedidas 97 autorizações para o uso dos boxes do ambulódromo. Posteriormente, foi aberto um segundo edital para preenchimento das 21 vagas remanescentes, cujas inscrições foram encerradas no dia 2 de junho. O comércio e prestação de serviços em áreas públicas pode ser realizado no ambulódromo de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas e aos sábados, das 8 às 14 horas. Aos domingos e feriados, os trabalhos estão condicionados à autorização do município. A Prefeitura inicia cadastramento online para requisição de licenciamento ambiental. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade liberou ontem o formulário online para a solicitação do licenciamento ambiental. Disponível no portal da Prefeitura, na página da Secretaria, a plataforma facilita a abertura de requisições e já informa se o tipo de licenciamento é de responsabilidade do município ou do governo de Minas. A ferramenta foi viabilizada após o Prefeito Odelmo Leão assinar, durante a abertura da Semana do Meio Ambiente, na última sexta, a ata de adesão junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O documento atesta a competência originária do município para efetuar o procedimento. O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo, pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades que utilizam recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores, ou aqueles que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. Esse instrumento é regulamentado pela Política Nacional do Meio Ambiente. Atletas da equipe de Karatê da Prefeitura de Uberlândia se classificam para o Campeonato Brasileiro. A equipe de alto rendimento da Prefeitura, representada pela Fundação Berlandense do Turismo e Esporte Lazer Afutel, se destacou na etapa final do Campeonato Mineiro de Karatê, que foi realizado no Praia Clube no último domingo. O desempenho dos atletas garantiu aos Karatecas Samuel Maia e Antônia Dimas, Vitória Bernardes, Matheus Maia, Samuel Noronha e João Gabriel Silva, a classificação para o Campeonato Brasileiro, que acontece no próximo mês de julho. A equipe da Prefeitura sagrou-se vice-campeã feminina de Cata Júnior, firmada pelas atletas Ana Clara Rodrigues, Antônia Dimas, Vitória Bernardes e Maria Eduarda Oliveira. Os atletas ainda conquistaram seis medalhas em Kumite, duas de ouro, uma de prata e três de bronze. O evento reuniu mais de 800 competidores de todo o estado. Atualmente, a Prefeitura de Berlândia, por meio da Futel, tem capacidade para atender até 510 crianças e adolescentes de 6 a 18 anos no Karatê, sendo 480 na iniciação esportiva e 30 no alto rendimento. As aulas gratuitas são oferecidas no SESI Gravataz, UTC e nos poliesportivos Luizotti de Freitas e São Jorge. Vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. Opa, 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 que dessa luta aqui, essa turma sabe muito bem. Hoje eu estou aqui no centro de controle de zoonotes, que batalha o ano inteiro contra esse danado aqui, o Aedes aegypti. E claro, umas outras coisinhas mais. Aqui, a especialidade deles é fazer o controle de doenças causadas por insetos e animais. Além da batalha contra o Aedes, tem também o programa de controle de animais peçonhentos, raiva e roedores. São mais ou menos 600 profissionais, que só de visitas domiciliares no ano passado, foram quase um milhão de atendimentos para cuidar da nossa saúde. Agora, para essa turma aqui sair vitoriosa nesse combate, a gente precisa da sua ajuda. Então, cuida bem do seu quintal, mas se precisar, pode entrar em contato com a CCZ nesse número de telefone que está aparecendo em algum lugar aqui na tela. Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o Cine Clube Cultura deste mês celebra a diversidade e o orgulho LGBTQIA-PN+, com uma programação especial que reflete e dialoga sobre a luta destas pessoas. Nesta terça, a programação é aberta com a exibição de curtas-metragens do premiado diretor Riqui Mastro. A mostra acontece a partir das 19h, no Cine Teatro Nininha Rocha, no Centro Municipal de Cultura, com entrada franca. O Cine Clube Cultura acontece também nos dias 13, 20 e 27 deste mês. Nesta terça-feira, das 16h às 19h30, no Parque do Sabiá, ocorre a tradicional feira Novo Agro. Semanalmente, a estrutura é montada sobre a ponte com acesso mais próximo pela entrada da Avenida Anselmo Alves dos Santos. A feira Novo Agro é realizada junto a produtores e artesãos integrados ao Programa de Desenvolvimento de Novos Negócios Rurais, o Novo Agro. Os visitantes encontram diversos produtos, entre os quais estão hortifruti grangeiros e quitandas. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.